Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 166, quarta-feira, 2 de janeiro, João senta com Bento e Poliana e conta a história de sua vida para o menino. Ele fantasia e aumenta uns pouquinhos fatos. Lindomar tenta resolver a confusão que Arlete fez e faz um pedido especial à Ruth. Guilherme procura Vinícius e Jefferson e é desprezado pelos amigos. Luísa sai para correr e é seguida por um homem misterioso com um capuz. Verônica diz para Ciro que Filipe e Roger decidirão se ele terá ou não um emprego. Luísa foge para a padaria e conta para Durval o que houve. Verônica tenta convencer Roger a contratar Ciro. Luísa chega preocupada em casa e pede para Nancy e Antônio tomarem mais cuidado com a segurança da casa. Lindomar chega em casa e conta para a família que Ruth permitiu que Vinícius fizesse a prova. Luísa é observada pelo homem com um capuz através da janela do escritório. Débora conversa ao telefone com alguém sobre um plano e diz que quanto mais Luísa fica assustada, melhor. Jefferson desiste de fazer a prova para entrar na Ruth Goulart. Afonso pede para dormir na casa de Luísa, na sala, para proteger ela e Poliana. Débora se encontra com um dos capangas do rato e Cassia flagra os dois. Afonso e Luísa assistem um filme juntos. No outro dia, Afonso, Luísa e Poliana tomam café da manhã em Marcelo Chiga. Com muito custo, Verônica convence Roger a contratar Ciro. Marcelo diz que soube o que houve com Luísa e Afonso responde que ele havia dormido lá para proteger as meninas. Mirella e Gabriela discutem com Glória e Elô sobre a situação do Grêmio. Filipe a humilha Cassie dizendo que agora seu pai e sua mãe trabalham para ela. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.